A ilha mais perigosa do mundo fica no Brasil, e quem diz isso não somos só nós brasileiros, até mesmo alguns gringos já admitiram isso. Lá fora, essa ilha é conhecida como Snake Island, na tradução do inglês para o português, a Ilha das Cobras. Para quem não me conhece, eu sou o Daddy Jack, espero que esteja tudo bem com cada um de vocês, e nesse vídeo nós vamos falar da história dessa ilha, de todas as mortes que ela acumula, e do porquê ela ser tão perigosa. Vocês vão ver que não são apenas as cobras. Vamos lá então? A ilha mais perigosa do mundo. A Ilha de Queimada Grande, mais conhecida como a Ilha das Cobras. Essa ilha fica a 35 quilômetros do litoral do estado de São Paulo, e ela ganhou sua fama e esse apelido de Ilha das Cobras, justamente por ser infestada de cobras venenosas. Mas eu não estou falando de uma cobra aqui e outra ali. Essa ilha é realmente infestada, lotada. Existem 5 cobras por metro quadrado na ilha. Imaginem o espaço de um elevador com 5 cobras dentro, ou uma cama de solteiro com 10 cobras em cima. É desse jeito por toda a extensão da ilha. Mas as cobras não ficam só no chão, mas também em cima das árvores. Já já a gente fala mais sobre isso. Hoje em dia, a Marinha do Brasil já deixou expressamente proibido o acesso a essa ilha. Só liberam alguns biólogos importantes raramente para irem lá. Mas nem sempre foi assim. Há mais de 100 anos atrás, pessoas viviam nessa ilha. Famílias mesmo, inclusive uma dessas famílias era responsável por cuidar de um farol que existe lá. E pra combater a quantidade enorme de cobras na ilha, essas famílias viviam botando fogo na mata. Daí vem o nome da ilha. Ilha de Queimada Grande, lembram? Porém, essas queimadas simplesmente não ajudavam em nada. Centenas de cobras eram mortas, mas sempre chegavam mais. E praticamente todas as causas de morte nessa ilha eram das pessoas sendo envenenadas nas picadas, né? Das cobras. E sendo assim, em 1920, a Marinha do Brasil reformou o farol pra ele trabalhar de forma automática, sozinho. E evacuou a ilha toda, tirou todas as pessoas de lá. E depois disso, proibiu qualquer tipo de visita na ilha. Afinal, não eram só os moradores que morriam. Volta e meia, uma pessoa desavisada encostava um barco na ilha, ia dar uma volta, pescar e tal. E quando menos esperava, era picado e tchau. O veneno da jararaca ilhoa é muito forte, galera. Se você for picado, a sua sentença de morte tá decretada e você vai morrer em duas horas. Sendo que essas duas últimas horas de vida, provavelmente, vão ser as suas piores. Uma pessoa que é picada pela jararaca ilhoa vai sofrer uma coisa chamada falência geral orgânica. Que nada mais é do que seus órgãos, seu organismo, ficando pudres, digamos assim. Enquanto a pessoa sente os órgãos parando de funcionar, ela vai sentir dores no corpo todo por causa disso. Vai vomitar, ter alucinações e vários outros efeitos. Um pior que o outro. E uma curiosidade, galera. Essa cobra, a jararaca ilhoa, só existe nessa ilha e em mais nenhum outro lugar do mundo. É um tipo de cobra que se adaptou mesmo pra viver justamente nessa ilha. Porque é o seguinte. Lá, com tanta cobra, não existe nenhum tipo de mamífero. Nem mesmo os ratos. Vocês devem saber, né, que rato vive em qualquer lugar. Mas lá, não. Então, essas cobras se adaptaram pra subir e saltar das árvores, pra caçar os pássaros. Aliás, lembram que eu falei que as cobras não são os únicos perigos da ilha? Se liguem só nisso. Caso você tivesse que parar nessa ilha e não tivesse como sair de lá, mesmo que você conseguisse evitar todas as cobras, a morte seria só uma questão de tempo e você ainda teria outras coisas com que se preocupar. Porque nessa ilha existem também alguns tipos de aranhas venenosas. E não existe nenhuma fonte de água potável. Os animais que vivem lá são adaptados pra sobreviverem apenas com água da chuva. E aí, tá bom ou quer mais? Agora é só a gente juntar todos esses elementos e temos aqui então o porquê da ilha das cobras ser considerada a mais perigosa do mundo. Tchau! Tchau!